Os serviços de internet no Brasil, especificamente aqui em Goiás, é de uma lástima imperdoável. Funcionam na base do eu finjo que entrego o que vendo e você paga como se tivesse recebido. A enganação, um assombro, é escancarada e quem diria aceita como normalidade pelo Ministério Público e órgãos que deveriam agir em defesa do cidadão. Segundo os técnicos, a lei permite que se entregue apenas 10% do que foi contratado e estamos conversados. Agora chega em Goiânia a quinta geração da internet móvel, a esperada 5G. 15 novas instalações de rádio base preparadas para receber a tecnologia foram autorizadas em 2021 e mais 11 até o fim de 2022. Com isso, teoricamente, Goiânia pode ter a quinta geração de internet móvel funcionando antes de julho. Mas olho no olho, o receio fica justamente com a palavra teoricamente. Pois, teoricamente, já devíamos receber plenamente 2, 3 e 4 Gs. E na realidade, mal engatamos uma primeira. É torcer e aguardar. 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 É torcer e aguardar.